O momento é de retomada, mas não é hora de relaxar. Te cuida. Contra o coronavírus, não podemos esquecer o mais importante. Use máscara, lave sempre bem as mãos e use álcool em gel. Não te aglomera e respeita o distanciamento físico. Te cuida. Não te entrega para o vírus. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Governo do Rio Grande do Sul.